E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar que Lamelo Ball já é o Rookie of the Year. Não tem mais disputa, acabou, já está muito acima dos outros. Antes de desenvolver esse tema, por favor se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você ser sempre lembrado pelo YouTube quando sair um vídeo novo aqui e já coloca nos comentários, antes de eu começar a falar, sem mistério, sem nada aí, Lamelo Ball merece ser o Rookie of the Year, coloca aqui embaixo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o Lamelo Ball, como ele foi o segundo escolhido no draft, primeiro foi o Anthony Edwards que deu aquela cravada espetacular na cara do Yuta Watanabe, né? Todo mundo deve ter visto isso sempre errado aí. Mas o Lamelo Ball começou não tendo bons aproveitamentos, bons números, mas não bons aproveitamentos. Então estava tudo mais ou menos disputado ali no primeiro mês. Ele estava jogando bem já, mas não estava tanto a diferença. Porém, agora, parece que ele está mais solto, né? Então já está fazendo números melhores, está sendo um jogador importante na questão principalmente do ataque do Charlotte Hornets. Então eu vou até passar alguns números aqui para vocês. Ele na temporada, são 15,7 pontos de média, 6 rebotes, 6,4 assistências, 44% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 36,7% no aproveitamento dos arremessos de 3 pontos. Mas aí que está o negócio. Nos últimos 10 jogos, que aí sim agora o cara parece que está entrosado, são 20,2 pontos de média por jogo, 6,3 rebotes, 7,2 assistências, 46% do aproveitamento dos arremessos de quadra e dos 3 pontos, 41%. Ou seja, agora ele já se adaptou ao NBA. Lembrando que os calouros desse ano não tiveram tanto tempo para treinar com os times, né? O draft foi em outubro, tiveram novembro aí mais ou menos para fazer algum tipo de treinamento só. Em dezembro já estavam com a equipe, né? Então teve que ser uma adaptação muito mais rápida. E aí no primeiro mês todos eles sofreram um pouquinho. Mas o Lamelo Ball está realmente mostrando. E por que isso? Por dois motivos principais. O primeiro, e aí é claro que vem a comparação direta com o Lonzo. Ele já tem números melhores que o Lonzo Ball, tá? Mas, primeiro de tudo, ele não teve a mesma pressão que o Lonzo Ball teve. O Lonzo Ball foi para o Lakers. Lakers é time para estar lá em cima. Se não está lá em cima, é pressão, é técnico que vai cair, é ameaça de ser trocado. Enfim, você tem que chegar pronto no Lakers para ter algum sucesso. No Charlotte, não. O Charlotte é uma equipe que não fica em um grande mercado. O Lakers está em Los Angeles. O Charlotte está lá na Carolina do Norte, escondido. Não tem muita relevância ainda na NBA. Então, um ambiente muito mais adequado para um jovem jogador se adaptar à NBA. Então, isso já tirou muita da pressão. E o segundo ponto se chama lavar ball. Não sei se vocês lembram, quando o Lonzo entrou, a quantidade de asneira que ele falava. Que ele mesmo jogaria um contra um com o Michael Jordan e ganharia. Que o filho dele ia ser uma estrela. Que ele tinha que ser o titular do Lakers. Ele mais quatro. Enfim, tudo aquilo. E aí, ou o próprio Lonzo Ball, ou alguém falou para ele. Ele deu uma acalmada. Ele parou e ficou com a boca quieta agora. Você vê que ele não fala mais tanto. Apareceu no draft lá do Lamello Ball. Mas você vê que ele não tem mais tanta relevância. E não fala mais tanta bobagem. Por que eu estou falando isso? Porque essas bobagens, com certeza, interferiram na carreira do Lonzo Ball. Porque muita gente, ainda mais ele falou de Lebron. Ele falou dos principais jogadores. Então, esses caras iam criando uma rixa com o Lonzo. Que ele não tinha nem culpa. Porque o pai estava falando um monte de bobagem. Então, isso colocou ainda mais pressão do Lonzo. E agora, com o Lamello, ele não está falando nada. O Lamello está jogando muita bola. E aí, quanto mais quieto o pai fica, melhor os filhos jogam. Então, se eu lavar a bola, calha a sua boca. Por favor. Antes de continuar, tem aqui embaixo um link do nosso grupo do Telegram. O que eu tenho feito lá? Tenho colocado meus palpites dos jogos da NBA. E tem uma galerinha ganhando dinheirinho aí. Então, eu acho que eu vou começar a cobrar esses palpites aí, viu? Porque, ó, tem gente ganhando dinheiro e eu não estou ganhando nada. Então, mas quem quiser ver os palpites, entra no nosso grupo do Telegram lá. Tenho colocado todos os dias lá os palpites. E além dos nossos conteúdos e mais umas mensagens de vez em quando. Tá bom? Está aqui embaixo o link. Em relação aos outros calouros, né? O James Wiseman ficou um tempo lesionado aí. E agora está voltando. Eu acho que ele tem um grande potencial, ainda mais esse time do Warriors. E o Anthony Edwards está lá naquele limbo que é Minnesota. Joga bem sim, mas Minnesota uma grande confusão agora. Mandaram o técnico embora, trouxeram o técnico novo. Jogadores machucados. Quando um recupera, o outro machuca. Enfim, não está na melhor situação. É bom que ele aproveita que ele tem bastante tempo de quadra e consegue se desenvolver, tá? Mas dois nomes que me chamam a atenção. E eles estavam fora do radar, né? São escolhas bem baixas do draft na primeira rodada. Lá para 14, número 14, número 25. 14 ou 18. Eu acho que o Halen Burton foi o 18, né? Do Sacramento. E o Emmanuel Quigley. Foi o número 25 que está no New York Knicks agora. São os dois principais competidores, a meu ver. nessa disputa aí de Rookie of the Year com o Lamelo Ball. Continua achando o Lamelo Ball. Do jeito que está jogando, não tem muita discussão, não. Porém, esses dois jogadores têm sido uma grata surpresa. O Halen Burton tem sido um jogador fundamental, inclusive, em momentos decisivos para Sacramento, né? Com bolas importantes de fora. E o Emmanuel Quigley, que entrou já muito bem na rotação do New York Knicks. O surpreendente New York Knicks, que olha, do jeito que está jogando, tem tudo para voltar aos playoffs esse ano. Então, já coloca aqui embaixo para mim quem deve ser o primeiro, o segundo e o terceiro Rookie of the Year da NBA nessa temporada. Beleza, pessoal? Fico por aqui. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.